Eu tava descarregando um pouco, o que eu tava resolvendo ele foi mais um barulho Estão começando a entender o que está acontecendo Eu estava na oficina com o meu celular na mão Recebia um zap zap me pedindo a solução O carro dele não queria pegar O que está acontecendo, você pode me explicar E não pegue Que não pega Ou então ele faz Tchum, wom, wom, wom Que não pega Tchum, wom, wom Que não pega Tchum, wom, wom Com ele dá Tchum, wom, wom, wom Pra pegar Agora eu digo, 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 aí Cê não tá entendendo, não Cê tem que me explicar direitinho Ah, não faz diga, diga Oi, foi E não pega E não pega E não pega E não pega Ou então ele faz E não pega E não pega E não pega Entendeu? Sem fazer A bateria tá descarregando Um pouco O que eu tava resolvendo Foi mais o barulho Tava Entendeu? 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 Fica tranquilo Vou mandar um bicho aí agora Chama na bota vai Estoura de novo É hit É de um placar É o barulho da pisadinha É pra torar o paredão É pra torar o paredão É o barulho da pisadinha É isso aí É isso aí É isso aí